E pra sair? Mas saiu Nossa, mas o porco tá enorme, gente Pera aí Olha ali o tamanho do bicho Nem conseguiu ficar de pé Já tô com fome Ele engordou bem, Santana Desgramado Ele comeu muito Não tá conseguindo nem ficar de pé É bom pra nada, sobe aí Nossa, que tamanho de bicho O Natal já tá garantido Vai antes? Já é acostumado a andar com ela aqui Filha, vem ver, olha aqui o tamanho do bicho Eu tava contando pra você Matou a traíra Eu tinha visto que você ia grande um dia Matou a traíra A sua roupa de empenho Eu fui de empaia Ela não prestou Ele tava chegando mal Eu venho pra cá Fiquei meio triste Fui pra cá na beira Que a água caiu Na água mais rasinha Vem a outra grandona na beira lá Oiê, parece que não tinha morrido também Não tinha Peguei uma caixa Daqui a caixa Tá carregando água lá Ficou bem quietinho na beira Ficou bem quieto E faz a caixa de cinto Aí ele se deu uma rabada Mandou barra Até trocar a roupa Que ela vai ter uma roupa mais limpa Cheguei a graça Então você já cheguei a roupa Falei pra não Se não é mentira O pescador Ela tá aqui Deu quase um quilo É mesmo Entrada dentro da caixa Parece até mentira Mas fechei ela Deu uma sebanada Eu virei Porque o fogo O fogo As caras Deu uma sepulsa Deu uma sepulsa